Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e no vídeo de hoje nós vamos aprender a criar um chinelo de dedos utilizando o programa Autodesk 3ds Max. Além da criação desse chinelo de dedos, nós também vamos aprender como aplicar os materiais, texturizar, iluminar e renderizar todas as partes necessárias para você criar esse tipo de produto. Eu quero também deixar aqui uma observação que essa videoaula já foi publicada por nós há muitos anos atrás e hoje nós estamos refazendo ela, porém com novas técnicas. E que também essa videoaula foi um pedido feito pelo nosso amigo Júlio César lá nas redes sociais. Então já deixa um abraço aí para o nosso amigo Júlio César e está aqui, tá? Conforme você solicitou aí nós estamos fazendo essa videoaula. Aproveitando também para já convidar todos vocês que estão chegando agora no nosso canal para se inscrever logo aqui abaixo, ativar as notificações para receber os próximos vídeos e também deixar aquele apoio através do seu like e do compartilhamento desse vídeo lá nas suas redes sociais mostrando para os seus colegas, para os seus amigos como que é legal a computação gráfica 3D, né? Bom gente, então começando a nossa videoaula eu quero só lembrar a vocês que nós já temos um arquivo que foi criado no vídeo anterior sobre padrões. Então eu mostrei um passo a passo de como criar os padrões desse tipo de chinelo Tudo que nós criamos na aula anterior vai ser muito importante para esse vídeo Então se você ainda não assistiu o vídeo anterior dos padrões veja, pois eu tenho certeza que você vai aproveitar melhor todo o conteúdo desse vídeo E começando aqui como sempre pelas referências, né? Vamos abrir aqui a nossa pasta com os arquivos de referências E eu vou mostrar para vocês também alguns outros arquivos que vão estar disponíveis lá no nosso site O primeiro arquivo é um arquivo do tipo Pattern, que é um arquivo de Photoshop Então esse arquivo aqui se vocês colocarem lá dentro da sua pastinha de Pattern ou de padrões do Photoshop você já vai abrir o programa e já vai ter disponível esses três padrões que nós criamos Então eu vou mostrar para vocês aqui, vamos abrir o programa aqui o Photoshop Aliás, vou abrir a pasta do Photoshop para ficar mais fácil E observe que eu tenho aqui na minha pasta de instalação Arquivos e programas Adobe, Adobe Photoshop 2020, Presets e Patterns ou Padrões Aqui é só arrastar o arquivo para dentro dessa pasta e pronto Já instalou o padrão, reinicia o Photoshop e o padrão já vai estar lá disponível Para vocês encontrarem esse padrão aqui, no caso eu não reiniciei o meu Photoshop Mas é só abrir aqui o arquivo, vou criar aqui um novo documento em branco mesmo Duplicamos a camada, clico duas vezes aqui do lado Nós já vimos isso tudo na aula anterior, então se você não viu, se você está perdido É só voltar no vídeo anterior que tem um passo a passo E agora eu vou aplicar aqui o nosso padrão Então aplicamos o nosso padrão, vamos aumentar aqui para 20% Esse aqui é um dos padrões que nós criamos no vídeo anterior Lembrando que são três, tem esse padrão aqui das bolinhas O padrão dos risquinhos e o padrão da tira ali do calçado Então todos esses padrões estão muito bem explicados no vídeo anterior, tá certo? E como eu falei, nesse vídeo nós vamos precisar muito desses padrões Agora voltando a falar aqui sobre o objeto da nossa modelagem Eu tenho aqui também esse shape Então nós vamos precisar desse shape aqui para poder fazer a nossa modelagem dentro do 3ds Max Nesse shape a única coisa que eu coloquei foram uns furinhos aqui Então nós vamos observar que tem uns furinhos que é onde nós encaixamos essa tira do calçado Então os furinhos já foram adicionados ao nosso shape E também lá na nossa pasta de referência mais uma vez Vamos abrir a pasta aqui do arquivo, ou dos arquivos Deixa eu ver aqui, é outra pasta Nessa pasta aqui eu vou deixar os padrões em formato de arquivo PSD do Photoshop E vocês também podem utilizar esses padrões no formato JPEG Que é um formato sem compressão, no caso é um formato com resolução mais baixa Bom, aqui dentro dessa pasta nós também temos as referências que nós vamos utilizar nesse vídeo E todas elas estão disponíveis aqui dentro do nosso arquivo PureRef Que também já está aberto aqui embaixo Então já temos o arquivo PureRef com todas as referências já posicionadas E a qualquer momento que eu tiver alguma dúvida Eu posso vir aqui nas referências e observar como que é feito aqui Qual que é o padrão, tá bom? Bom, vamos lá então né Começando a nossa videoaula vamos abrir o 3ds Max E a primeira coisa que precisamos fazer é configurar a nossa referência O primeiro objeto que eu quero modelar é o solado Então vamos abrir aqui o nosso arquivo do Photoshop E eu tenho que salvar esse arquivo aqui Eu vou simplesmente aplicar aqui um Ctrl S Para salvar esse arquivo do tipo solado.psd Vamos abrir agora o programa Autodesk 3ds Max Então vamos abrir aqui ao lado Criamos um plane na vista front Com largura e altura idênticos Vou tirar aqui os segmentos Arrastamos o plane para o fundo E finalmente arrastamos a imagem lá para dentro do plane Então vou fechar essa outra pasta aqui que é do Photoshop Do pattern, né? Do padrão E agora sim vamos só arrastar a nossa referência para cima A referência é do tipo PSD O solado, então vamos arrastar aqui e soltar E vejam que já vai abrir aqui o solado para a gente Lá na vista front, botão F3 para visualizar a imagem Botão G para ocultar o grid E podemos começar a modelagem aqui pela vista front Vamos maximizar a viewport, Alt W é o atalho E aqui eu posso definir por onde que eu quero começar a modelagem Uma forma rápida de modelar esse tipo de objeto é através de um plane Então eu vou criar um plane aqui por cima desse objeto Vamos apertar o atalho Alt X de See True Para poder enxergar através do botão F4 Para visualizar o wide frame ou as linhas E aqui eu já posso simplesmente aplicar um modificador Edit Poly a esse objeto Então eu vou pegar aqui um Edit Poly e pronto Já temos aqui a edição dos vértices desse objeto Aqui eu vou aumentar um pouquinho o tamanho desse painel Para ficar mais fácil aqui de ver as ferramentas do nosso Edit Poly Vamos vir aqui dentro do editor de materiais também E vamos capturar esse material com a ferramenta conta gotas Porque eu quero deixar ele semi-transparente Por padrão ele vem como Physical Material Vou deixar ele aqui com a transparência um pouquinho maior Então vamos vir aqui na transparência Aumentamos aqui a transparência desse material Veja que ele já vai ficar aqui um pouquinho diferente Deixa eu aumentar aqui a transparência Agora sim coloquei em 1 Já ficou melhor para ver aqui o nosso plane Alt X para visualizar a cor do plane E o See True para enxergar através dele Lista Front, botão F mais uma vez E agora eu vou começar a modelar sobre esse objeto Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui é posicionar os pontinhos de vértices Vou posicionar esse pontinho aqui do lado Esse pontinho aqui acima Um pontinho aqui do lado E mais um pontinho aqui do lado Agora com a nossa ferramenta Shift Vamos vir aqui no painel Modeling Edit e Shift Loop Com Shift Loop eu vou fazer aqui alguns recortes Então faço aqui um primeiro recorte Um segundo, um terceiro e um quarto recorte Agora pegamos os vértices mais uma vez E vamos movimentá-los aqui Então pego aqui cada pontinho desse E vamos contornar aqui o chinelo Não precisa ficar perfeito nesse momento Depois nós vamos melhorar aqui o desenho do chinelo Mas é só mesmo para acompanhar Bom, feito isso Selecionamos aqui toda a superfície do chinelo Vamos vir aqui no nosso painel lateral E vamos clicar no botão Mesh Smooth Mesh Smooth vai suavizar Aqui eu vou redividir o nosso objeto E mais uma vez pegamos os pontinhos E recolocamos nos locais Não precisa ficar super exato É somente mesmo para aproximar Eu tenho que repetir isso Porque tem gente que vai ficar horas fazendo isso aqui E não tem necessidade Nós precisamos apenas de deixar uma forma primitiva Digamos assim Então vou deixar aqui mais ou menos Aqui está bom Agora eu preciso de uma parte onde eu possa extrair esses buraquinhos Então aqui no caso, por exemplo Eu quero trabalhar essa topologia Para que o buraquinho Essa parte do buraco Seja feita nesse local aqui mesmo Então pegamos esses dois pontos Puxamos aqui para baixo Esse outro ponto aqui já está praticamente no local correto Vejam que ele vai dividir aqui certinho Eu vou fazer com que essa linha aqui suba Então vamos pegar aqui os pontinhos Vamos jogar aqui um pouquinho para cima Depois nós podemos distribuir essa topologia aqui de uma forma melhor Mas somente para a gente poder organizar mesmo Vamos pegar esses outros dois pontos E aqui está bom Vejam que eu tenho aqui somente uma superfície Somente isso mesmo Vamos lá na vista front mais uma vez Botão Alt X C2 E aqui eu tenho que dividir mais uma vez esse chinelo Então selecionamos mais uma vez Vamos clicar em Mesh Smooth E visualizamos mais uma vez Notem que aqui eu já posso fazer a extração desse buraco aqui Da parte de cima, da frente do chinelo Então vamos distanciar esses pontinhos Faço aqui um Connect cruzado Através do botão Connect Então conectamos aqui Deixo bem no meio Não precisa ficar exato também Depois nós podemos voltar aqui a alterar E vamos fazer agora um Extrude ou Chamfer Vamos fazer aqui através do Chamfer Vai ser mais fácil né Vamos chamfrar aqui Vamos abrir o Chamfer Deixar com uma divisão Ou um segmento E clicamos em OK Depois selecionamos essa face Vamos vir aqui no nosso painel Graphite Modeling No menu Polygons E clicamos em Dill Poly Para deixar bem arredondado Bom Agora a parte de baixo É o mesmo procedimento Observem que eu aproveito o máximo aqui da topologia Para fazer aqui a conexão Nas diagonais né Distanciamos um pouquinho aqui os pontinhos Só para que fique mais arredondado mesmo A primeira superfície aqui Vou deixar aqui mais ou menos acompanhando né Nesse outro lado é o mesmo procedimento Vejam que eu vou somente aqui posicionar os pontinhos em volta Aqui também Vamos só ajustar a altura e a distância né Aqui está ótimo do jeito que está Selecionamos de forma diagonal Conectamos Selecionamos os dois pontinhos Dos dois lados aqui Aplicamos o Chamfer novamente Ele já vai guardar a mesma informação anterior Selecionamos agora os polígonos Eu vou clicar aqui no Chamfer Selecionamos os polígonos E aplicamos o Dill Poly Para poder arredondar Agora é só escalonar aqui Deixar um pouquinho maior Um pouquinho mais acima aqui E aqui um pouquinho mais abaixo E perfeito O solado já está praticamente pronto Vocês vão ver aí que o solado é bem básico aqui Mas já está pronto Lá na vista front vamos fazer só uma última correção aqui Bem rápida né Vamos pegar esses pontinhos aqui E vamos fazer com que eles contornem agora sim O chinelo Então vamos fazer aqui a seleção De um por um né Essa é a parte um pouquinho mais trabalhosa tá Mas é necessária né Para poder criar um objeto mais interessante Mais próximo aqui do que nós temos Alt X aqui Para ajustar os pontinhos Acompanhando Sempre o desenho Que nós criamos lá no Photoshop Ou pelo menos a silhueta O contorno né Aqui eu vou puxar esses pontos Mais para fora E observem aquilo que eu falei para vocês Não precisa ser muito atencioso no início Depois nós vamos lapidando aqui o nosso modelo Até conseguir deixar ele bem próximo Da nossa referência Então aqui é só Continuar puxando os pontinhos de Vertex Vamos deixar os pontinhos mais aproximados aqui do desenho Somente isso aqui já está bom E finalizamos essa parte Agora o que eu vou fazer é o seguinte Vamos deletar esses polígonos Eu vou selecionar aqui todos esses polígonos Antes de deletar inclusive Eu vou aplicar aqui um Inset Então vamos fazer aqui um Inset nessa superfície Vamos inserir aqui uma malha Para enrijecer essa borda Clicamos em OK Todos os polígonos foram aplicados E agora deletamos Agora sim Temos essa superfície Na parte externa nós vamos fazer o seguinte Selecionamos toda essa parte externa Puxamos aqui para fora Pode ser para fora aqui ou para as laterais Pressionamos o Control Polygon Ou simplesmente selecionamos aqui também Vai funcionar da mesma forma E aplicamos um Extrude Então vamos fazer aqui agora uma extrusão Essa extrusão eu vou deixar como local normal Para fazer a extrusão para fora Deixamos um valor mínimo aqui Vou deixar em mais ou menos aqui em 0,2 cm No meu caso, tá bom? No seu pode ser um pouquinho diferente aí E deletamos essa superfície Vejam que aqui embaixo também ficou Um pouquinho aqui que sobrou Podemos deletar E temos agora somente esse solado Para finalizar essa modelagem Vamos aplicar aqui o Shell Pelo menos a modelagem do solado Vamos aplicar o modificador Shell Vou procurar lá na letra S E aplicamos o Shell E agora eu vou definir aqui a espessura desse solado Então vou deixar aqui de olho mais ou menos Só para a gente poder aproximar Eu acredito que seja mais ou menos isso aqui Vou aplicar mais um Edit Poly nesse chinelo Vamos pegar a ferramenta Shift Loop também mais uma vez E vamos fazer duas conexões aqui nas bordas Somente para reforçar Isso aqui quando nós aplicarmos o Turbo Smooth Vai suavizar Faltou essa parte de dentro também aqui dos buraquinhos Então já vou aproveitar aqui para fazer através de um Ring E um Connect Vamos fazer aqui um Connect com dois segmentos Ou duas divisões E distanciar aqui o Connect Não sei se dá para perceber aí no vídeo Mas nós estamos somente reforçando as bordas, tá? Na parte de baixo desse chinelo Vamos dizer que seja essa parte aqui Esse buraco aumenta um pouquinho Certo? Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou selecionar mais uma vez aqui através de um Ring Todos esses buraquinhos aqui do solado, né? Vamos fazer aqui agora um Ring Um Connect com um segmento Com os valores todos zerados Então um segmento 0 e 0 Clicamos em OK E agora nessa parte de baixo aqui Eu vou selecionar essa linha Então selecionei essa linha Vamos selecionar essa outra linha aqui também E essa outra linha aqui da parte de baixo Fazemos um Loop Ctrl Polygon E vai selecionar todas as partes aqui de baixo Certo? Vamos fazer aqui mais um Ground Só para selecionar a borda Pela vista Left com o botão L Eu vou tirar a seleção aqui da parte de cima Então botão F3 e F4 Tiramos aqui a seleção Pela vista lateral Podemos ver aqui que já aconteceu nessa parte de baixo E agora eu tenho que aumentar isso aqui Antes de aumentar com o escalonamento Que vai acontecer isso aqui Eu tenho que mais uma vez Fazer aqui um chanfro nessa parte de baixo Que pode ser aqui por exemplo nessa linha Eu tenho que separar essas duas partes Então vamos selecionar primeiro Fazemos aqui um chanfro Esse chanfro vai dividir a linha em três partes inicialmente Mas eu vou colocar aqui somente duas partes Fazemos um chanfro aqui também pequeno De 0,05 Coisa bem pouca mesmo E agora selecionamos mais uma vez as linhas Só para dar certinho aqui Então selecionei Selecionei mais uma linha Loop, Ctrl Polygon E escalonamos Então agora sim vai funcionar Vamos fazer aqui o escalonamento Dessa área Eu esqueci apenas de fazer aqui a seleção Com o ground Acabei esquecendo Vou fazer aqui o seguinte Inclusive Vamos selecionar essa borda aqui Através do ring Vai ficar melhor Para a gente poder Selecionar aqui direitinho Então vou selecionar Essa edge aqui Essa linha Para a gente poder fazer A seleção mais fácil Fazemos aqui a seleção também Selecionamos acima E agora eu vou aplicar o ring Ctrl Polygon E ground Agora sim Selecionou aqui os três lados Aproximamos aqui o nosso modelo Vamos ver aqui bem de pertinho Como que está ficando Vamos aumentar o escalonamento No eixo X e Z Ao mesmo tempo E notem que vai fazer Mais ou menos O desenho ali Daquele encaixe da tira Eu acredito que Esse tamanho aqui Esteja bom Vocês podem ajustar Conforme a necessidade E para finalizar Vamos somente Selecionar essa linha Aqui de dentro Do chinelo Não sei se ficou muito grande Mas vou deixar assim Por enquanto E agora vamos Chanfrar essa linha aqui Também Para ela não perder resolução Vou colocar aqui com dois Um segmento aliás Clicamos em OK E quando aplicarmos O Turbo Smooth Nós vamos ver aqui Como que vai ficar O efeito final Ainda faltou aqui Uma linha Ou um chanfro Pode ser aqui Nessa parte de baixo Então vamos fazer aqui também A seleção Das três linhas Um, dois, três Fazemos um loop Fazemos um chanfro Chanfro bem pequeno também Não precisa ser nada Muito grande Vou colocar aqui Em 0,1 agora Colocamos aqui Em 0,1 Clicamos em OK Para confirmar E agora sim Aplicamos o modificador Turbo Smooth E assim Fechamos aqui A modelagem Do solado Do calçado Tá? Bom pessoal Vamos parar por esse vídeo Aqui No próximo vídeo Nós já vamos passar Para a modelagem Da correia Desse chinelo E lá no finalzinho Acredito que nós vamos Precisar de pelo menos Mais dois vídeos Mas eu vou mostrar Para vocês Como utilizar Aqueles padrões Que nós criamos Lá no vídeo anterior Nesse tipo de chinelo Tá certo? No mais Espero que vocês tenham gostado Dessa vídeo aula Aguardo vocês na continuação Um forte abraço a todos E bons estudos Tchau 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 Tchau